O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais significativa para o varejo. Nos dias que antecedem essa celebração, a movimentação do comércio se intensifica e aqueles que ainda não adquiriram o presente para os seus pais correm contra o tempo. Ainda não, mas eu já estou aqui na rua, então estou olhando para ver o que eu vou comprar. Muitos escolhem presentear os pais com itens como roupas, calçados, perfumes e cosméticos. No entanto, há quem prefira presentes que evocam memórias afetivas. A Eduarda, por exemplo, optou por revelar uma foto para entregar ao pai. Primeiro porque ele quer uma foto minha muito feia na casa dele. Aí eu quero cantar, substituir. E segundo porque a gente não quer muita foto em família com a mãe, minha irmã, eu e ele. Aí eu resolvi fazer essa. Para os comerciantes, este é o momento propício para aproveitar a oportunidade e lançar promoções atrativas como forma de atrair clientes. Essa boa expectativa, ela aumenta, obviamente, a economia como um todo, gera mais empregos, aumenta faturamento. Então a expectativa é muito legal, muito boa com relação a esses dados. Uma pesquisa realizada pela Fê Comércio e Sebrae apontou que 56% dos filhos pretendem presentear os pais nesse dia 11 de agosto. Um aumento de 2,1% em comparação com o mesmo período no ano anterior. Embora tenha aumentado a intenção de presentear, o valor médio dos presentes apresentou uma leve queda. Teve um leve declínio de 1,1%. Então, hoje, se estabeleceu em R$ 136,00 o ticket médio. O que sugere que as nossas empresas pensem em promoções, pensem em formas de deixar o produto mais em conta, principalmente porque a principal forma de pagamento apontada nessa pesquisa é que será vista no PIX. Então, pensar estratégias de promoções para esse tipo de pagamento para viabilizar a venda de mais produtos num ticket médio menor. A pesquisa também revela que a maioria dos filhos costuma deixar a compra do presente para a última hora. O preço, por sua vez, deixou de ser o principal fator que influencia a decisão de compra. O fator determinante é a questão da qualidade do produto e do serviço. ou seja, também do atendimento. O cliente, hoje, busca por uma boa experiência. Então, é uma dica também para os nossos comerciantes que pensem em uma boa experiência para os nossos clientes. Então, desde a entrada dele na loja até a finalização da compra ou pós-venda, é extremamente importante que pense em uma jornada que tenha uma boa experiência para o cliente. Com o aquecimento do comércio, todos saem beneficiados. Afinal, receber um presente é sempre agradável. Contudo, nada é mais especial que uma declaração de amor vinda das filhas. Você sabe que eu tenho muito orgulho de você. Você é muito trabalhador, muito honesto. Sempre está trabalhando o que é tarde na roça mesmo, né? Então, não sei o que dizer. Eu só sei que eu tenho muito orgulho mesmo. E você é um ótimo pai, tanto para mim quanto para a Grazi. Beijo pai, abraço, te amo.